Obrigada Deus, mais uma semana se vai, o sol está se pondo, eu quero profetizar que junto com o sol se pondo, os nossos problemas também estão indo Senhor, leva eles para longe, entra nas nossas guerras, nas nossas pelejas, nós não podemos, mas o Senhor pode, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza Pai, enquanto o sol se põe, leva com ele as nossas aflições, amanhã é um novo dia, que o Senhor possa fazer nascer dentro de nós também a esperança, refrigere a nossa alma, livra-nos do mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Amém.